E aí galerinha do Youtube, aqui é o Tio Jacos com mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje trazendo mais um vídeo aí, tá bom? Mais um vídeo interessante pra vocês aí, tá? E queria falar pra vocês que a gente tá no CubeTV agora, tá pessoal? Então você que acompanha aí o nosso canal, não vamos tá deixando de fazer vídeo, lógico, tá bom? Não vamos tá deixando de postar vídeo aqui no Youtube, tá bom? Mas aí vai ter um conteúdo bem legal aí no CubeTV, tá bom? A maioria dos nossos amigos aí migrou aqui pro CubeTV, tá bom? E a gente também, tá? Então eu tô lá com o meu canal, não sei como é que fala, né? E vamos tá fazendo Steam aqui também, tá bom? No CubeTV, tá bom? Então tamo com um pouco ali, tamo com quatro seguidor, tá bom? Com quatro fãs, mas também eu ainda não divulguei, Essa é a minha primeira divulgação aí, tá bom? Então é um aplicativo bem legal aí que dá pra tu colocar no seu celular, no seu tablet, tá bom? E dá pra você acompanhar aí o pessoal jogando, fazendo Steam, tá bom? Pessoal legal aí, tá bom? E com certeza eu vou ser uma dessas pessoas também que vai tá gravando aí, tá bom? Com vocês, então vocês sabem qual tipo de jogo que a gente joga aqui, tá? E sempre quando der eu vou tá postando vídeo, tanto no Youtube, tanto aqui, tá bom? Vamos tá fazendo umas Steam bem legal aí, tá? Bem emocionante, tá bom? Então é mais isso aí, é mais isso mesmo, tá bom? Um vídeo curto aí, tá bom? Então um grande abraço, não esquece de deixar um like aí, tá bom? E baixar, né? Baixar esse aplicativo aí que é bem interessante. Eu não conhecia a CubeTV, né? E tal, e um amigo me orientou. Queria até pra agradecer aí, Diego. Tamo junto, obrigado mesmo pela grande dica aí, tá bom? E aqui é um jeito de tá ganhando dinheiro também, tá bom? A gente sabe que o que levanta a gente assim, o que motiva a gente também é tá ganhando um dinheirinho, tá? Hoje em dia tá muito difícil ganhar dinheiro no Youtube, tá bom? Eu que tô com meus mil e poucos inscritos, mas o Youtube inventou um negócio lá que você precisa de 4 mil horas, tá bom? E é difícil conseguir a meta, tanto que os meus vídeos, eles não tão mais monetizados, tá bom? Porque eu não consigo cumprir essa meta aí de um ano. Eu tenho que ter de um ano contado hoje pra trás, um ano atrás. Esses um ano, esses últimos um ano eu tenho que ter mil inscritos e tenho que ter 4 mil visualizações. Então assim, 4 mil minutos, né? Acho que é minutos, se eu não me engano. Então assim, fica bem difícil. Eu cheguei a ter 600 e poucos, né? O canal ao todo tem mil e pouco, mas são desde o começo do nosso canal. Então não cumpre a meta, né? Então o nosso vídeo não tá sendo monetizado mais. Nenhum dos meus vídeos, são mais de 320 vídeos. É vídeo pra caramba. Que a gente tem que não tá monetizado. Então assim, é ruim, né? E aqui não. Aqui o que você gravar é seu. Se alguém doar, você pode ganhar doação, entendeu? Que é dinheiro. E também tem... Se tu cumprir algumas metas aí, você começa a ganhar até um salário aí da CubeTV. Eu ainda não consegui nada, mas vamos ver no que vai dar, né? Então não vou tá deixando o YouTube de lado, tá bom? Vou tá sempre postando vídeo e tal pra gente conseguir entrar nesse novo... Nessa nova norma do YouTube, tá bom? Mas... Bom, é isso aí. Tá bom, pessoal? Então um grande abraço aí. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de deixar um like aí, tá bom? E pra você que não conhecia. E cair mais uma coisa nova aí que a gente tá ensinando hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau. E fui, galera. Tchau, tchau.